Música Cravado no coração do centro, o Centro Cultural Octomarques, é um dos grandes espaços, os mais antigos espaços de Goiânia, né? Eu queria que você falasse um pouco, apresentasse um pouco ele. Tem a galeria, tem a escola, o que o público encontra aqui no Octomarques? Então, o Centro Cultural Octomarques, ele tem duas galerias, que é a Sebastião Reis e a Frey Cofalone, essa aqui é a Sebastião Reis, nós estamos, a Frey Cofalone é um pouco menor, e nós temos aqui também a Escola de Artes Visuais. Era um centro cultural muito visitado, tinha atrações além das galerias, da Escola de Artes Visuais também tinha outro tipo de atração. Hoje é só as duas galerias, só temos as duas galerias e a Escola de Artes Visuais. O Octomarques, o Centro Cultural, ele sofre, não é que é o Paterno Center de uma forma geral, e o Centro Cultural Octomarques sofre todos os impactos do centro, desde a violência, desde projetos de revitalização, inclusive você havia falado um pouco antes, a gente conversando, por que o Centro Cultural não está aberto nos finais de semana? É humanamente impossível, primeiro, não temos pessoal para ficar no final de semana. Segundo, o centro, ele é totalmente fechado, vazio, não tem atrações, aqui não é um centro vivo para poder ficar com o Centro Cultural aberto, quer dizer, ele fica isolado nesse cenário totalmente vazio em nós. Gente, aqui no Octomarques a gente vê coisas e conhece artistas que a gente conheceria ou veria parecido apenas numa grande bienal, enfim, está aqui no centro de Goiânia, sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.